Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do MD Cidinho. Hoje nós vamos fazer aqui o Drink do Amor. Segue só, o que nós vamos precisar? Catuaba selvagem com açaí. Cerveja caracu. Energético, no meu caso eu estou usando TNT com açaí, um gelo de água de coco, uma taça, uma taça bem grande, uma colher de bailarina e uma faca para cortar o gelo. Se seu maridão está meio para baixo, faça devagar, ou sua esposa bem devagar, faça esse drink para ela que vai dar aquela força, tá ligado? Vamos lá, começa esse drink aqui, beleza? Ó, vamos cortar aqui, cuidado para não cortar o dedinho. Ó, tira a água da embalagem, ó, certinho. Vamos fazer bagunça, depois a gente limpa. Esquenta, não pode ter. Vai melar um pouquinho, ó, só a tela aqui dentro do copo. Eu estou tatuada. Ó, desespera, hein? O foco total aqui agora, ó, ela não tem bico dosador, então serve, pô, ó. Cinquenta, cem ml. Agora vamos adicionar uma cerveja aqui. Sobra um pouco para você tomar mais tarde, fazer outro, né? Isso aqui é só o começo. E vamos completar com o energético de açaí. Açaí. Olha, ele fica um drink bem diferenciado. Bailarina para dar aquela mexidinha, ó, para misturar os ingredientes, beleza? Ó, para se misturar tudo, ó. E agora vamos experimentar, ver se realmente é bom. Bem interessante, depois eu estou completando, ó, põe mais um pouco de energético. Se quiser pôr mais um pouco de caráter, ou deixar esses aqui para você fazer outros mais tarde, porque isso que é só o começo, entendeu? Forte abraço, galera, e até o próximo vídeo do MD Cidinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.